Salve rapaziada do canal, até que fim, voltei com os vida real rapaziada, então, mano, deixa bastante like nesse vídeo, bora ver se a gente consegue bater a meta aí de 30 likes nesse vídeo, hein, conto com a ajuda de vocês aí, e tá como rapaziada, o xj aqui ó, liguei aqui agora tá só o cano, mano, ó, iluminador de rabeta, quero ver os homens pegar aqui, mano, ó, anota aí a placa, se conseguir, né, xenozinho aqui, tá ligado, retrovisorzinho da BM, e é isso aí rapaziada, ó, não mudei nada não. Tô esquentando o motorzinho aqui dela, tá ligado, vamos sair daqui a pouco, fio, então, já dei aquele cortizão brabo, e rapaziada, só vou levar ali minha moto na, só vou levar a moto ali na, no lava jato, tá ligado, e já volto pra pegar já a titãzinha também rapaziada, que eu vou levar ela hoje lá no parceiro Marcos, que parceiro Marcos me chamou no WhatsApp, mano, falou que, que já chegou as peças dela, entendeu, então, novo projetinho aí dela, o jogo tá dando as travadinhas, rapaziada, não liga não, beleza, pra vocês aí, acho que vocês não tão, não tão dando pra ver não, mas pra mim aqui, tá um lagzinho brabo, mano, chato, tá ligado, e é isso aí rapaziada, vou colocar a moto aqui pra dar aquela, aquela do chamela, tá ligado, E vou esperar que o parceiro Marcos chegar, mano, ô, parceiro Marcos, as ideias, mano, só vou esperar o Uber chegar, mano, que eu vou direto pra casa agora, mano, daqui até lá é uma canela, uma andada doida, mano, tá aí, ó, o XJ tão brabo, né, rapaziada, roxo ainda, pra quem não sabe aí eu tenho três motos, só que uma eu vou vender, tá ligado, eu ia vender o XJ, mano, pra ficar com a CBR, Mas aí eu pensei, vou ficar com o XJ tão primeiro, se eu gostar da CBR, eu fico com ela, se eu não gostar, eu passo logo, entendeu, então já vou tá passando a CBR, mano, quem que tiver interessado aí, ó, dá um liga aí, nos comentários aí, dá um salve aí, que eu vou tá dando respondendo, tá ligado, aí eu já passo pra vocês, você grava uns videozão pesado com a CBR, mano, vou lá em casa, agora eu vou mostrar a CBR pra vocês, tá ligado, depois eu volto com a Titãzinha, né, rapaziada, é isso aí, tamo junto, hein, Chama o Uberzinho aqui e já volto, rapaziada, pera aí, tá perto ainda, mano, um minuto ainda, já volto com vocês, hein, rapaziada, então, rapaziada, chegar aqui, certo, no CBR é isso aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, mano, pra quem ainda não conhece, tá ligado, ó, o pisca ainda tá ligado, mano, pera aí, ainda continua, não tô entendendo, tio, aí, aí, rapaziada, CBR é essa aqui, tá ligado, Não gostei muito não, rapaziada, porque é naked, né, mano, é chave e é chave, mano, é, bagulho é louco aqui, tá ligado, forte pra caramba, bonita, ó, mas, tipo, acostumado com a naked, tá ligado, mano, XJ6, então eu vou tá passando ela aí, mano, vou lançar outra moto aí no canal, tá ligado, né, filho, a única moto que não pode sair do canal aí é a Titã, mano, a Titãzinha aí é meu xodózinho, tá ligado, Então eu passei aqui só pra colocar aquela gasolina nela, rapaziada, porque eu dei um rolê com ela essas noites aí, aí, então tá naquele jeito, né, mano, acho que já encheu já, né, mano, então, rapaziada, agora eu vou partir lá pra casa, tá ligado, buscar a Titãzinha, Já como vocês já viram aí a moto como que tá, eu vou mostrar a última, tá ligado, que é a Titãzinha, aí já volto com vocês, rapaziada, quando chegar lá em casa, aí eu já venho com a Titãzinha pro parceiro Marcos pra colocar as peças novas, mano, segura o grauzão, filho, é chave, é moto, rapaziada, toma, quem quiser comprar, dá um salve aí nos comentários, Você é louco, já volto com vocês, rapaziada, só um salve, viu, cachorro, dá um link pra vocês verem aí como que tá a moto, ó, toda depenada, ó, sem a traseira, só o cano, sem a frente, sem retrovisor, toda chaveada, né, mano, então, ó, vai cair, mano, vamos partir logo pra parceiro Marcos, que vai escurecer daqui a pouco, tá ligado, né, ainda vou dar aquela beleza pra vocês, hein, filho, ó, Então, eu te rolei com a Titãzinha, bem penado, hein, então, rapaziada, ó, pra quem conhece, tem essas três motos aí, já apresentei pra vocês, que eu tô ligado, que chegou a gente lá no canal, né, mano, não tá gravando o ideal, porque, porque tá ligado, né, mano, tava sem o fone aí, com a pinta, mano, só um brauzão, filho, só o cano, rapaziada, ó, só a pele, cheguei aqui agora no parceiro Marcos, vou dar uma atençãozinha aqui na moto, rapaziada, já volto com vocês, É isso, fechou? Dá um link pra vocês verem como que ela tá aqui agora, hein, mano, pra depois vocês verem como que, ixi, isso é louco, ó, pra ir lá de fora, mano, joguei bugadão, então, vocês vêm, a moto toda depenadinha aqui, só o cano, sem retrovisor, sem traseira, e vou mostrar as peças que chegou pra vocês agora aí, rapaziada, já volto quando a moto estiver pronta, fechou? Aí, rapaziada, voltei, mano, ó, parceiro Marcos deu aquela atenção braba, né, parceiro, ó, se liga, rapaziada, já é 5 horas já da tarde, tá ligado, sair de casa era cedo hoje, mano, acho que sair de casa, acho que eram as 2 horas, é só resolver no B.O. na rua, né, filho, então, dá um link pra vocês aí, como que tá, ó, coloquei a rabeta dela, coloquei os ferros, as peças aqui, rapaziada, que chegou, vou dar ideia aqui pra vocês, as peças que chegou aqui só foi as duas grades e o escapamento, tá ligado, o, esse retrovisor aqui eu já tinha, mano, esse retrovisor eu já tinha, tá ligado, pisca, o xenon aqui também já tava, farol de milha, tudo aqui, rapaziada, entendeu? A única coisa que chegou aqui só foi só os, só os ferros mesmo e o escapamento, tá ligado, escapamento é chave, rapaziada, o melhorzinho que eu achei aqui, ó, no parceiro Marcos, tá ligado, porque o de lá tá esvoado, mano, então, pega. E é isso aí, rapaziada, vou botar uma gasolina agora ali na, na Titã, tá ligado, já coloquei na CBR, agora vou colocar na, na Titãzinha, mano, porque a Titã é que eu mais uso, né, porque ela é mais econômica, rapaziada, porque quem não sabe, né, porque as motos ali, velho demais, velho que é uma beleza, mano. Vamos fazer uns crachados, mas dá nada não, ó, só o grau que voa, pô. Ah, no toque aqui, hein, haha, pega, filho. Rapaziada, já que a moto tá original de novo, tá ligado, eu vou passar ali agora no posto, no posto de lá de cima, rapaziada, porque agora quero dar um roubezinho, tá ligado, com ela. E desculpa aí, tá ligado, a falta dos vida real aí, meus vídeos, mano, de vida real, porque tava sem fone, tava não, ainda tô, tá ligado, tô usando da minha mãe, ó. E esse daqui não é muito ideal pra tá usando, não, tá ligado, que eu usava era o original, mano, da Samsung, então, o áudio, tudo saia melhor, mano. Segura. Chegamos aqui, rapaziada, ó, só vou colocar gasolina e já volto com vocês, viu? Toma, rapaziada, voltamos, toma. Só não vai sair, já voltei logo com o vídeo no grau, né, rapaziada, ó. Saudadezinha, pá, matando aquela vontade na quarentena. Cês vêm aí, não tem ninguém na rua, rapaziada, ó, vou até passar aqui na favela pra mostrar pra vocês, porque eu não tô mentindo. A água tá fina, não tá saindo nem de dia nem à noite, rapaziada, ó, tudo deserto. Quarentena, coronavírus, né, feita, ó. Tá metendo o pé agora, rapaziada. Já deixa o likezão no vídeo aí se você ainda não deixou, fechou? É, rapaziada, tô... Chega que tô travando já nos ideal, mano. Esqueci, tá ligado? Vamos tirar, mano. Então, já deixa aquele like se você ainda não deixou. Já se inscreve no canal também, bora chegar aí uns 900 inscritos. Quero pegar mil inscritos ainda esse ano. E é isso aí, rapaziada, fechou? Deixa bastante like nesse vídeo e pra quem quiser me seguir lá no Instagram, é isso que tá aparecendo aí na tela. Arruba tiaguinho, zero, underline 15, fechou, rapaziada? O nome aí é Tiaguinho, só que é zero, tá ligado? Não é um O, é um número zero. Eu vou ficando por aqui, certo? Já é sete horas já, mano, da noite. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então, valeu, falou e fui. E até a próxima, rapaziada.